Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia Maíta, bom dia pessoal, eu sou a Natália, escritora de pilates na Quality Academy, fisioterapeuta e eu estou aqui com vocês novamente para a gente falar agora sobre o pilates solo. O pilates solo tem os mesmos benefícios do pilates em aparelhos e ele também trabalha a parte de coordenação, equilíbrio, respiração, concentração, são os mesmos benefícios, só que ele é uma variação do pilates clássico. Eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer em casa, sempre tomando alguns cuidados que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Vamos então para o primeiro exercício, é a ponte, eu vou usar essas caixinhas, mas vocês em casa podem colocar um banquinho, uma cadeira ou um puff, alguma coisinha firme para vocês poderem apoiar os pés. Vocês vão elevar o bumbum do chão, soltando o ar, pode subir, isso, e na descida vai descer com a coluna vértebra por vértebra, como se fosse uma minhoquinha para apoiar por último o quadril. De novo, soltou o ar, vai subir o bumbum do chão, isso, e vem descendo vértebra por vértebra, tomando sempre o cuidado com a postura, o pescoço retinho e a coluna também. De novo, sempre soltando o ar na hora de fazer o movimento. E volta vértebra por vértebra. Esse exercício fortalece a cadeia posterior de corpo, então parte posterior das pernas, bumbum e coluna. É um exercício bem completo e é super tranquilo de se fazer. Pode fazer séries de 10 repetições, de 2 a 3 séries, é um indicado para não correr risco de fadiga, como pode ser a primeira vez. 2 séries de 10 já está excelente. No segundo exercício, nós vamos trabalhar o fortalecimento do abdômen. Elas vão usar uma bolinha, ela tem 1 kg. Em casa, vocês podem usar um saquinho de sal, um saquinho de açúcar, para poder compensar, para trocar o movimento. Vai esticar os dois braços com o pezinho na mão e tirar os pés do apoio. Quem tem dor na coluna, não conseguir fazer com as pernas esticadas, pode realizar com os joelhos dobradinhos. Lembrando que a coluna não pode ter nenhum incômodo na hora de realizar esse movimento. Sempre vai puxar o ar parada. Quando soltar o ar, vai subir o tronco e abrir, fazer uma abdução das pernas. Então, solta o ar e pode ir, subiu e volta aduzindo. Solta o ar, abriu e subiu o tronco, desceu e fechou. Esse exercício é ótimo para fortalecimento do reto do abdômen. E como também faz o movimento das pernas, ele também fortalece parte interna das coxas. As séries também podem ser duas séries de 10, tendo uma pausinha de descanso aí entre as séries. Vamos então para o terceiro exercício. Esse exercício trabalha o alongamento da cadeia posterior do tronco. Você pode sentar numa cadeira, num puff ou numa caixa. Lembrando que ela não pode correr risco de escorregar quando você fizer o movimento. Então, ela tem que ser bem firme ao chão. Você vai sentar na cadeirinha com as pernas esticadas e as pontas dos pés para cima. A coluna reta e os braços a 90 graus. Vai sempre puxar o ar para preparar o movimento. E quando soltar, vai levar as mãos no sentido dos pés com o queixo colado lá no peito. Não necessariamente precisa chegar até as pontas dos pés. Pode ir no seu limite de alongamento. E puxou o ar, retorna, crescendo lá para o teto. Solta o ar, desceu, queixo grudado no peito. E puxou o ar, retorna, crescendo a coluna para o teto. Mais um, soltou. As séries vão ser duas séries de 10 repetições. E sempre no seu limite, não ultrapassando o seu limite de dor. Obrigada, Maíta, pela oportunidade. E até o próximo. Obrigada, Maíta, pela oportunidade.